1, 2, 3 Essa música eu escrevi de quarentena Pensando em cantar ela nos shows Então, todo mundo vai ter que aprender a letra Além de um refrão É um refrão legal É mais ou menos assim Talvez eu precise desopilar Vou viajar pra Vênus Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o crime perfeito Nós somos bonita e foras tem Pra desopilar Vou viajar pra Vênus Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o crime perfeito Nós somos bonita e foras tem Ela diz que o cast é sua fama, trash E o hype ruim Subiu pra cabeça Então joga a rapa Tô cheio de estresse Todo mundo é chato Então me entorpeça Chato Você vem com papo De dizer que eu tenho que parar de sumir Me assume Que você não gosta de sentir saudade Que o que a gente faz Ninguém sabe a metade Que nós dois juntinhos É uma filão pra gente Traga uma flor da Cunha Eu quis dizer todos haters Não importa o tempo Seu nome é escravo Ela diz que gosta de portal Seja que é do meu bairro Não admite Ok Então let's go Na boa Você tem o valor De um poste Meu amor Portal Tenho calor Eu quero amar Fim de tarde Canta você Paisagem Você sorrindo É maldade Cuida na fruca De nave Pra te copilar Vou viajar pra ver nós Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o bem-me perfeito Nós somos bonequine Foras pelo Pra te copilar Vou viajar pra ver nós Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o bem-me perfeito Nós somos bonequine Foras pelo Que tu falou Oh meu Deus Maruque o bebê Me faz no trap Cê acha Que não tem igual Mas vocês fixe Que não sabe E não vendo Que vocês copiam Yeah, yeah, yeah Que eu gosto do meu flow Pra cê usar Pink, red, rainbow I'm my fashion, random Eu tô fashion, nego Oh my god, sisto Tô na Zara, truco De vim para bruto Na pegada, gringa Zero, oito, cinco Mano, eu não entendo Nego, fala que não é bom Cê deixou sua marca Registrada de batom Vivência e vivência Debaixo do edredom Mano, eu não entendo Nego, fala que não é Te levo pra loja, bebe Tô capaz terrível, goje Você brinca e fala que quer Cê parece que tá linda, mulher A gente tinha nada, só fé Quando eu tava sem grana, café Me contendo com pouco, pois é Mas eu quero a minha mãe no chalé Pra desopilar Vou viajar pra Vênus Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o prêmio perfeito Nós somos boni, pai de forasteiro Pra desopilar Vou viajar pra Vênus Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o prêmio perfeito Nós somos boni, pai de forasteiro Vem me namorar